A União decidiu ceder para a Universidade Federal de Berlândia parte da Fazenda Capim Branco. Em troca, a União recebe o espaço ocupado do Glória. Depois, a área deve ser repassada para a Prefeitura que tem a responsabilidade de implementar no local programas de habitação. O reitor da UF, Elmeiro Rezende, explica que a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, vai fazer avaliação dos valores de cada área com os mesmos critérios. Para resolver o problema da ocupação, nós ainda temos que tratar alguns assuntos na esfera da Secretaria do Patrimônio da União, no que diz respeito à avaliação das lembras, utilizando o mesmo critério. Nós precisamos utilizar também uma negociação bastante intensa com a Prefeitura Municipal, que certamente se responsabilizará pela utilização daquela área ocupada. Em terceiro lugar, nós temos uma questão na esfera do Judiciário. Há uma sentença proferida à participação do Ministério Público, e todos terão que ser consultados e ouvidos nessa questão da regularização final. Por fim, o Conselho Universitário há que formatar essa possibilidade de solução dentro daquilo que lhe é peculiar, com toda a competência que tem o Conselho Universitário nesses assuntos. De acordo com a portaria, a área da Fazenda Capim Branco, que vai ser destinada para a UFA, é de 59 hectares. Atualmente, a UFA já utiliza parte do local para atividades de pesquisa. A publicação no Diário Oficial da doação da área, ela resolve um problema de 2010 para cá, mas resolve um outro muito mais antigo, que é exatamente o grande interesse da UFA em continuar utilizando aquela área da Fazenda Capim Branco. Ali nós desenvolvemos vários projetos e isso vem sendo tentado há muito tempo pelas administrações anteriores. Então, isso foi realmente um passo significativo. Rogério conta que mora no Glória com a família há quatro anos e cinco meses. Ele ficou satisfeito com a autorização do governo federal para a regularização da área. Já estava todo mundo esperando isso aí, que vem de muita luta, é quatro anos e cinco meses de luta. Já estava esperando já esse momento. Devido à dificuldade de pagar aluguel e outras necessidades, José decidiu se mudar para o Glória. Ele gostou de saber sobre a possibilidade de ter o local como moradia fixa. Gratificante demais, é muito importante saber que hoje é um sonho realizado para nós, que moramos aqui dentro, está realizando um sonho de ter a casa própria. Segundo a portaria, a UFA tem cinco anos para concluir a regularização da troca. O próximo passo deve ser notificar o município para que o processo caminhe o mais rápido possível. E a expectativa é que daqui a aproximadamente 15 dias, o Conselho Universitário faça uma reunião para decidir sobre a permuta e estudar os valores de cada área. O próximo passo será uma conversa aí com a Prefeitura Municipal, que já está em andamento, com o Ministério Público e com a Justiça, mas nós aguardamos para que tudo isso se concretize a avaliação que será feita pela Secretaria do Patrimônio da União.